Música Qual que é teu nome? Jazon Como? Jazon Jazon É nome ou apelido? Nome Jazon do que Jazon? Padilha da Silva Jazon? Padilha da Silva Padilha da Silva, quantos anos? 24 Qual que é tua bronca em perto que você tá preso, hein? Tô com a bucha de coca Tráfico ou consumidor? Não, tá com o consumidor Usuário? Caiu aonde, velho? Contendo a minha casa Qual bairro que é? Ah, não Como? Maranhão O outro Maranhão Sem outra bronca já, né? Não Primeira? Tá usuário? Aí tá o site de novo, né? Tem que ir com o Alvará Ah, você é com o Alvará? É, só tem um bicho Com a carteira, na carteira o Alvará dele Você responde pelo quê? Com as buchas Você responde pelas buchas? Por isso você caiu agora Não, mas eu Com caída e saída A gente pegou ali Não sei qual o Alvará Eu sei qual o Alvará Quanto tempo, velho? Você ficou preso? Foi em janeiro e soltou em Tiveria Quer ganhar o cara mesmo? É Não tem outra passagem? Não Qual que é o apelido seu? Não tem apelido Não tem apelido? Não Não tem apelido seu alvará E ele